Para quem não me conhece, eu sou o Baco Lejo. Junto com minha turma, fazemos uns pequenos furtos, sempre em estelionatários. Geralmente donos de pirâmide. E nossos furtos sempre davam certo, até que... E aí, Nenel? E aí? Qual o próximo milionário que a gente vai roubar? Já peguei toda a rotina dele, juntamente com os horários. Sei a hora que ele sai para mais. Caramba, quem é ela? Linda demais, né? Não dá certo ali para tu não, pô. Oxente, por que não? Menina de família, pô. Onde é que ela vai querer um vagabundo que nem tu, pô? Meliano, tá ali, Azevedo? É não, seu subro. Quer saber mais do que eu? Bora abordar. Bom dia, meu amigo. Deixa sair do veículo. Documento e habilitação. Aborda aí. Vamos na parede. Tá limpo, seu subro. Tá tranquilo? Conquilo. Vamos levar aqui o picolé para as averiguações, viu? Oh, mãe! Estão chegando ali, ó. Lembra, você não me conhece, viu? Passa de conta que eu estou lhe ajudando aqui também. É isso, assim, totalmente. Olha, eu e você, por mim, com você... Opa, amigo, eu trouxe aqui, ó. Olha, você também ajuda os necessitários. É, sempre que eu posso, eu estou ajudando aqui nessa região toda. E vocês também, viu? Mas ele está meio machucado. Parece que ele foi meio espancado mesmo, estava com o gosto. Não, estou normal. Meu Deus! Arrancaram até a arcada dentária. Foi também. Ai, meu Deus. Não, estou normal. Olha o dele. Sangue de Cristo tem por dentro. Eu estou morando na rua, faz algum tempo já. Estou normal. É isso mesmo? Foi a natureza. Mas, rapaz, não é que é ele mesmo, ó. Vamos pegar na surpresa, bora? Vamos pegar na praia. Vamos pegar na praia. Engraçado, a gente sempre está naquela região, né, Alice? E eu nunca tinha visto você. Ah, é porque eu ajudo mais de madrugada. De madrugada eu passo entregando um sopa, é por isso que... Ih, que show. Meu telefone está tocando. De madrugada. É som. Ei, baculejo. Se ligue, meu irmão. Pois vamos pegar esqueleto, parceiro. Oxi. Ele foi preso? Como é mais eu não disse para ele se esconder caso desse BO? Ele se escondeu, né, parceiro? Bora, bora. Mão na cabeça. Teste de preso. Vira para lá. Mão na cabeça. Vira para lá. Parede. Estou troçado, hein, mano? Mas deu errado. Não me levou. Beleza, vou ligar para o advogado. O que foi, seu subo? Cansei. Vou descansar um pouquinho, vici. No meio da perseguição, seu subo. Pronto, descansei. Bora. Pronto, descansei. Pronto, descansei. Pronto, descansei. Pronto, descansei.